O rebaixamento é um fato hoje que você tem que trabalhar ele no seu dia a dia. Eu afirmo para você, o Palmeiras não vai cair. E eu te falo por quê. Porque com a força dessa torcida, o elenco cresce muito, muito, muito. O fato de eventualmente estarem me hostilizando no final da partida, não tem o menor problema. O presidente não tem que ser popular. E se é para ter frustração ou se é para ter raiva de alguém, que tenha raiva do presidente e não do elenco. E nós contamos com o Pacaembu, com mais de 30 mil pessoas, apoiando do jeito que eles estão apoiando, porque só assim o Palmeiras vai sair da situação que ele se encontra hoje.